Reage Flamengo, reage! E você aí? Ainda não tá fazendo uma grana extra com a UXBET? A UXBET é uma das maiores casas de apostas do mundo! Lá você pode apostar em ligas como Brasileirão, Comunidade Paulista, Libertadores, Cariocão, Fofó do Brasil E usando nosso link e nosso cupom que tá aqui no primeiro comentário fixado Você vai ganhar o bondo de 100% Ou seja, depositou 50 reais Sogra do VP ganha o bondo de quanto? 50 a mais, mais 50! Acertou! Aproveita e vai fazer uma grana extra com a UXBET VAMO FLUZEL! COMEÇA! E a sogra do VP colou pra assistir o UXBET Com nós! O Flamengo começou melhor, hein? Ai, eu tô passando mal! Ai, eu tô passando mal! Ai, eu tô passando mal! Traíra, Judas! Ó, respeito que a mãe dele tá aí do seu lado! Se foda só! Ai, eu tô passando mal! Ah, pulou, pulou, pulou! Pulou, pulou! Nada, nada, nada! O jogo não anda! Ai, moleque de prédio! Levanta, porra! Olha o ganso, cara! Cê deu o desespero do Santista, velho! Mano! Ih! Nossa! Meu Deus! Tô melhor! Eu tô melhor! Eu tô melhor! Ai, meu Deus do céu! Eu tô melhor! Ai, meu Deus do céu! Eu tô melhorando, Guilherme! Goa lá, Michel! Nossa! Semolina das antigas, hein? Onde quer! Ele deu um pouquinho! Dois! Três! 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 Um a zero, hein! Flamengo aqui, gola! O normal do VP! Fala a gola agora! Um gênio! Um gênio! Descobriu Semolina! Boa! Descobriu Semolina de titular! Porra! Eu tô melhor! Já! Já! A sogra já melhorou! Já tô melhorando! Não entendi que a sogra tá com o copo do São Paulo ali, mano! Não entendi! Será que ela tem uma simpatia, né? Você já descobriu o que é a sogra do VP? Comente aqui! Eu acho que é o Lelê! É! Deve ser o Lelê! O Robertinho! Eu tô achando que é o Robertinho Valente! Aparentemente, tá melhor o Flamengo nesse primeiro momento do que os outros jogos! É! Segurei a calando o Romulo! Calando o Romulo! Calando o Romulo! Não precisa enfiar lá na minha mão! Que isso! Que isso! Tá descontrolado, Gabigol! Gabiro Legs! Gabiro Legs! Gabigol tá chãozinho! Gabigol tá chãozinho! No meio! Isso! Um bolão! E... Alcanho! Ai, caralho! Vamos por isso, cara! Ah, com calma, mano! Deixa passar! E... Com caralho! Ah, vai, ganho! Caralho! Chegou mole na jogada, velho! Conte São Paulo, 2005! E... E... Nossa, mano! Que progressão! É o Dinizismo! Parabéns, Diniz! É o seu estilo de jogo! Meu Deus! Eu já me sinto melhor! Eu já me sinto melhor! Já dá pra jogar bola, hein, sogra! Já dá pra bater um foot! Esse time do Fluminense é Riri! Foi foda, tem 5 gols Não tem uma na cara do cara Foi foda, braçou ele É, acho que ele puxou Puxou, puxou, vamos esperar pra ver se Tem VAR? Vai pro VAR, chamou aqui É lógico né Olha, ele fala, vocês tão malucos Isso aqui foi sujo Isso aí, isso aí, dá um amarelo Anulado Ah, eu já tô passando mal de novo Ai meu Deus do céu Desce Ah, Flu Fluminense, vamo lá, né meu Saí de casa aqui no Mocho de São Paulo Pô Ah, eu tenho que aguentar essa senhora Aqui no react Não pode nem falar palavrão Aquelas antigolas, né mano Ah, caralho Boa, boa, boa Bora Fluminense Você falou aí Nossa, ali Que que ela tá... Que é esse? Que isso? É gêmea, velho É gêmea Dá uma benção Dá uma benção pro público lá O primeiro react do Brasil Que trouxe as irmãs Galvão Oh, Gabriel chegou Aê Gabriel Vamo no tricolor E o Fluminense Olá Segui na boca Agora é o gol Capricha Nossa Daqui Pário Vencê Vem Vencê Vencê Nem Nem tocou Nossa Aê rapaz Aê rapaz Aê rapaz Aê rapaz Aê rapaz e é o meu filho da peluda velho tava no médico não deu tempo o bebê tá dando muito quando o vp tiver aqui no brasil é só velha principalmente jogo do corinthians pode vir a velha tinha que descobrir qual é o nome da sobra dele vai agora a chuta velha a velha vai morrer a velha vai morrer a velha vai morrer chuta calma 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 tá passando a mão água 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 que passarinho bebe pra velha vai velha chuta velha a polícia fala do piranhas Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Tá mal? A senhora tá mal, hein? Minha pressão tá caindo. Tô ficando baixo. É, acontece. Que golasso, hein, meus amigos? Que golasso. Fica VP. Hashtag Fica VP. Fica VP. Fica VP. É o Dinizinho. Chupa, VP. Chora! Chora! Chora, VP! Chora, amigo! Pede inscrição do torcedor do Fluminense do Fluminense do Flamengo que estiver aí assistindo. Porque a nossa velha vai continuar aqui enquanto VP estiver no Flamengo. Tinha a mão da velha. Ei! Ela namorou com a velha. Vai dar ruim. Segue o jogo! Eu falei, eu falei. Chupa, VP. Flamengo sentiu, hein? Aperta, aperta, aperta! Isso! Tá no gol. Ih! Paz! É isso que vai ver! Nossa! Aaaaaaaaaaaah! Que isso aqui, velha? Puta! A velha vai morrer! Pai do céu! Meu Deus do céu! Pedi! Aqui que a senhora tá passando mal. Tô começando a passar mal. Alô, VP? Ninguém, ninguém. Molhou! A sogra é molhou. Molhou, hein! A sogra tá passando mal. Tá passando mal. A ban, a ban. E tá precisando de você. Tá precisando de você. vem correr do vip quem será que é a velha quem será que está por trás da velha a senhora guarda a bandeirinha de portugal na nossa bolsa muita coisa aqui dentro é o time do meu gênero aposta para o nosso time do meu gênero tá bom que isso velha desculpe 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 gase gase tô com gase mateusão meu deus agora vai ver mano que o vp tá fazendo brother você é louco da cabeça viu você é maluquinho chocada com medo bandeirantes agora sim foi aquele cebola que a gente conhece bolão é um bolão é um bolsaço e o ganso é uma bola esticada nessa não sei não é um carrinho o carrinho ali, o carrinho de gancho é o ganso road flamengo, road vovula é o juiz olha o que o juiz fez meu deus do céu nem sei nem sei a senhora é muito parcial A senhora é incoerente, coerente total, viu? A senhora é teu coraçãozinho ruim. Calma! Nossa! Não é! Vai! Gol! Chupa! Chupa bebê! Chupa! Chupa bebê! A velha vai morrer! 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 A velha vai morrer! A velha vai morrer! A velha vai morrer! Faz a massagem da velha, Gabriel! Faz a massagem! Boca a boca! 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 Aqui! Bebe! Não! James não! Isso não dá problema! Faz bebê! Faz a boca! Boca a boca! Bebe! Boca a boca! Bebe! Pelo amor de Deus! Morreu! 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 Não! Não foi nada, papai! Não tava não! Não tava não! Não tava não! Não tava não! Era tudo gratisado! Vamos! Segura! Segura! Vai todo mundo pra trás! Nossa! Que desfecho! 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 Meu Deus! Quem vai entrar? O monstro! Nosso! O palmeirense vai entrar! Ooooo! 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 Vixe de novo! Mais um! Mais um! Mais um! Mais um! Do tramo de ar! Tá chegando a hora! O dia já vem! Bryan no bepê! E tá piorando a sogra! Ai! Nossa! Cogei não! Ganhei goleiren! Leijo! Equip strikes! Pra elles 옛날! Se solga sete cacabooai! Acaboooooow!? A véia morreu! A véia morreu! Traz água! Pega água pra véia ali, coitado! Chora, Véia! A véia vai morrer! Chora, Véia! A véia vai morrer! Ressuscita a véia! Ressuscita a véia! Ressuscita, ressuscita! Véia! Vem véia! Vem véia! Vem véia! Vem pé! Volta Véia! Volta pro Portugal! Chupa, Véia! Chupa, Véia! Chupa, Véia! Chupa, traíra! Chupa da velha! Deixa eu ver se tem, se tem! Ih! Vem cuidar de mim! Se foi! Ela se foi! Ih! A véia morreu! A véia morreu! Pra lá, pra lá! E triste, triste! Tadinha da velha, mano! Que isso! Olha as partes íntimas da velha! Cuidado, cuidado! Se inscreve aqui que é vice de novo! Tchau! 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 Tchau!